No último dia 11 de junho, alunos dos cursos técnicos da Escola Estadual Maria de Luca Pinto Coelho e do Centro Educacional de Manhua Sul participaram de um projeto inovador cujo objetivo era elaborar uma área sustentável e segura, incluindo a elaboração de planta baixa e um projeto de segurança. O evento marcou uma etapa no desenvolvimento educacional e profissional dos estudantes. Segundo Juliana Bacelar, professora da Escola Maria de Luca, o projeto proporcionou aos estudantes uma oportunidade valiosa de sair da sala de aula e vivenciar situações reais que enfrentarão no mercado de trabalho. Então, a gente busca sempre inovar nas salas de aula, então a gente decidiu criar esse projeto de inovação, que foi um trabalho integrador entre os dois cursos técnicos, tanto do SEM quanto do Maria de Luca, o curso de edificações e daqui. de segurança do trabalho. E foi um momento importante porque eles tiveram essa oportunidade de colocar em prática aquilo que foi estudado na teoria. Então, esse projeto consistiu que eles tinham que fazer uma área recreativa sustentável e segura. Então, eles tiveram que trabalhar em equipe, que fazer planta baixa, que fazer projeto de segurança. Então, foi algo grande para eles, inovador, como eu disse. A gente quis sair de sala de aula e mostrar para eles uma realidade que eles vão enfrentar no futuro, de trabalhar com outras pessoas, de mostrar tudo aquilo que eles aprenderam. A professora Tassiane Fonseca, que leciona tanto na Escola Maria de Luca quanto no SEM, explica que a integração entre os estudantes das duas escolas já vinha sendo trabalhada nas semanas anteriores, culminando no evento da última terça-feira. Onde os alunos puderam apresentar os projetos que eles elaboraram ao decorrer da última semana, da semana anterior. Através dessas apresentações, nós pudemos observar a importância desse projeto, como foi bacana essa integração das escolas, como foi importante proporcionar para os alunos uma experiência bem prática daquilo que eles veem todos os dias ali na teoria, como foi importante eles poderem ter contato com outras pessoas, com outra estrutura também escolar. Uma das ideias do projeto era essa integração de curso técnico de edificações e segurança do trabalho, que ambos os cursos se complementam na prática, né? E, através do projeto, nós podemos proporcionar para os alunos essa vivência de mercado de trabalho. Maria Yasmin, estudante de 18 anos da Escola Maria de Luca Pinto Coelho, destaca a liberdade que tiveram para expor suas ideias em busca de melhorias para o projeto desenvolvido. Eu gostei muito porque foi lá no SEM, por estar integrando as duas escolas, eu meio que a gente teve a liberdade, porque aqui no curso técnico de segurança do trabalho, a gente lida mais com parte burocrática, vamos dizer, fazer mapa de risco, é muito didático, mas é muita coisa escrita, sabe? Lá a gente teve a liberdade de expressar o nosso design de cabeça, do ambiente, do jeitinho que a gente queria. O pessoal de edificações também, por ser mais velho, ajudou bastante. Davi Charles, estudante do SEM, reforça a importância da experiência prática proporcionada pelo projeto. Trouxe para a gente uma forma mais prática de botar em prática o que a gente estudou. E quando a gente se juntou com o técnico em segurança do trabalho, a gente teve uma outra visão. A gente, como técnico de edificações, se preocupa muito como a obra pode ficar, como fazer funcionar. Mas como segurança do trabalho, a gente olhou mais o lado humano, de como os riscos podem ter. Então, na hora da elaboração do projeto, a gente teve um outro olhar para cumprimentar. Acho que isso até vai ajudar na carreira de trabalho no futuro. Música